E a Polícia Civil de Mirante do Paranapanema divulgou o laudo do exame toxicológico que aponta que o motorista do ônibus de estudantes de Teodoro Sampaio que se envolveu num acidente com nove mortes estava alcoolizado. De acordo com o resultado havia presença de 0,7 decigramas de álcool por litro de sangue o que configura a embriaguez. O motorista Elias Ferreira da Cruz de 63 anos foi uma das vítimas fatais do acidente que ocorreu em fevereiro deste ano na rodovia General Euclides de Oliveira Figueiredo em Mirante do Paranapanema. Na batida pessoal entre o ônibus de estudantes de Teodoro Sampaio com um de sacoleiros que vinha do Paraguai morreram nove pessoas e dezenas ficaram feridas.